Você assentou sair comigo? Na verdade, eu não tinha outros planos pra hoje. Eu tinha um plano, mas sabe aquele plano que você não quer ir? Aí calhou de você ficar insistindo pra eu sair com você e eu falei assim, ah, já que eu não tenho nada melhor... Mas eu nem insisti muito, você veio mó fácil. Mas é porque eu queria vir aqui pra Vila Madalena. Pra ver se a sua teoria vai se concretizar. A que você me falou no Facebook quando você me chamou pra sair. E aí eu acho que vai dar certo essa teoria hoje de quem sabe você com a sua beleza atrair todas as atenções e sobrarem todas as mulheres pra mim. E aí E aí E aí E aí